Abertura 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 Bandeira Abertura 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 Tá lindo, tá lindo, tá lindo A pessoa é rara, a operou a negra E agora, e agora Aieieô 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 A perula negra Vou me banhar que a parte dele Aieieô 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 Eu sou a luz de Nazaré O menino da Judéia Amor e greia Marquinha O mar de meu recado Sobre as pessoas do mundo Vamos juntos Sofro de vida A sombra da areia Artura que semeia o mundo novo O vento E o saber da areia Os mandamentos pra guiar O povo Moradas e festes formuladas Perdidos e promessas A graça alcançada O poder que vem da cura É devoção Tontura Tontura E agora Aieieô 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 Aieieô